Estamos de volta, uma pesquisa vai monitorar a qualidade do ar em Santa Catarina. Destruição, morte e danos ao meio ambiente. As queimadas em várias partes do país geraram ainda um outro efeito colateral. A piora da qualidade do ar. No auge dos incêndios, São Paulo chegou a ter a pior qualidade do ar no mundo. As queimadas nas regiões Amazônica e Centro-Oeste do país podem ser sentidas pela população também em Santa Catarina. Além disso, a poluição provocada pelo excesso de veículos nas ruas impacta diretamente na qualidade do ar. Por isso, a partir de agora, Santa Catarina vai realizar um inventário de emissões atmosféricas. Essa é a proposta de um projeto desenvolvido pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação, a FAPESC. O edital prevê a contratação de novos pesquisadores que vão trabalhar no monitoramento da qualidade do ar. Busca justamente fazer o inventário de emissões de gases no Estado, propor monitoramentos e controles dessas emissões. Tem fontes no Estado que nós já temos mapeadas. Essas fontes que já estão mapeadas, elas precisam ser atualizadas. E temos fontes que não foram mapeadas ainda e precisamos mapear essas fontes. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a poluição mata mais de 7 milhões de pessoas por ano. Os efeitos são doenças como câncer, problemas respiratórios e outros que reduzem a qualidade de vida das pessoas. Quem tem problemas como asma, bronquite, isso pode se acentuar, né? Mas principalmente relacionado a problemas respiratórios.